O governo do Fernando Henrique Cardoso está tendo uma recessão muito grande. Tem muitas pessoas que não tem condições, por exemplo, de pagar o ensino, não tem condição, por exemplo, de pagar a questão da saúde, não tem condição, por exemplo, de pagar a questão, por exemplo, do emprego e tem muitas outras que a gente poderia enumerar. Então, de repente, tudo vira um transtorno. É muito bonito na prática. O senhor presidente da república, o senhor Fernando Henrique Cardoso, que encontra com o Menem, que encontra lá, com o presidente da Argentina e tal. E, de repente, aqui para o nosso Brasil, nada acontece. Eu acho que isso é pura chantagem, hein? Nós temos, né, um presidente fantoche. Essa é a verdade. E, se quiser, né, abrir, né, um debate, né, aí na rádio e tal, né, nós poderíamos até, né... Olha, rapaz, né, quando alguém não usa, ou não usa, pelo menos, né, o nome do povo, né, para poder exatamente defender esse povo sofrido, esse povo exatamente, né, não cauteado, esse povo, né, exatamente que vive na miséria e diante de um presidente que está exatamente dizendo, exatamente que é muito fácil governar o Brasil, olha, né, pelo amor de Deus, hein, meu amigo, hein, nós estamos muito mal, hein, nós estamos exatamente, né, no caos, né, Esse presidente, né, do Brasil, né, Fernando Henrique Cardoso, né, não está fazendo exatamente nada, está fazendo política, está fazendo exatamente, né, o seu nome. Essa é uma verdade, hein? Perfeito. Padre, mas... Eu não estou dizendo isso daí, né, exatamente por causa, né, porque eu sou padre e tal, né, estou dizendo, né, como cidadão, né. É muito sério, rapaz, né. Perfeito. Quando você vê, né, exatamente pessoas que estão lutando por um bocadinho de terra, né, um pedacinho de terra, Pessoas que estão exatamente, né, lutando exatamente pelos seus direitos. Ô, Valeu. Oi. Né? Padre, mais alguma consideração a respeito do assunto, amigo? Hein? Mais alguma consideração a respeito desse assunto? Exatamente, né? Perfeito. Fazer política é isso, rapaz. É verdade. Né? Meu amigo, muito obrigado. Eu acho, né, que esse cara é muito picareta, rapaz. Usando o seu espaço aí, né, do rádio, né. Eu tenho a impressão, né, que esse cara é muito picareta, né. Só sabe dar risa de cachorro, né. Perfeito. Obrigado, Padre Eugênio. Um bom dia e abraço para o senhor aí em volta grande. Bem que se quis. Marisa Monte. Quer dizer, quer dizer... Marisa Monte. Obrigado.